Bom, que seria um trocadilho do filme. Tem uma fala do Randall, que eu acho bem interessante, que é contrapondo a uma fala anterior da prefeita de Santa Cruz, que é um dos condados americanos onde a proposição 19 venceu na Califórnia, que era regulamentando o consumo de maconha. E ela fala, ah, eu estou disposto a ajudar a aldeia à luta contra as drogas sem desgastarem todos os recursos aqui prendendo o Mike e a Carol, que eu acho que cuidam daquela organização. E aí, na verdade, o Randall fala, que é o paciente zero, tem uma fala interessante, ele diz, não, na verdade, a resistência à canálise medicinal por parte, principalmente desses caras de DER que a gente viu falando, é porque uma vez ela comprovada e ela avançando, ela vai ser o primeiro pilar a cair do proibicionismo. Então, eu acho que não é que não dá para falar de maconha medicinal sem falar de drogas, mas a gente tem que pensar num grande dispositivo, que é o dispositivo do proibicionismo, que funcionou no século XX inteiro e que condiciona a absurdos como esse, porque o potencial terapêutico utilizado pelo Renato e pelo Henrique é gigantesco, essas pessoas estão implorando, aí você pode até achar que o filme é um pouco sensacionalista ou não, mas o fato é que ele não simulou esses depoimentos. As pessoas têm que implorar pelo direito não de consumir uma substância sintetizada, purificada, uma quebra de patente, mas pelo direito de produzir no quintal uma planta. Esse absurdo do proibicionismo não é que a maconha foi modelo do proibicionismo. A maconha, a cocaína e o ópio, a coca, a papola e a maconha, foram as drogas que guiaram essa irracionalidade do proibicionismo e os seus interesses, os seus preconceitos. E a canaz medicinal, ela vai servir para abalar o proibicionismo nesse sentido. Não vai ser só ela, porque ela vai abalar a concepção equivocada com que a humanidade passou a lidar com um conjunto de substâncias a partir do século XX. Seja ela pelo sentido terapêutico, seja ela pelo sentido recreativo, espiritual, o que quer que seja. Na questão americana, é importante dizer que agora, como foi o Eduardo, idas e vindas, está muito claro que os Estados Unidos vai ser o berço da mudança. Foram o berço do proibicionismo, foram os impulsionadores do proibicionismo. E como a gente viu, o Eduardo estava comigo no Sebrato sexta passada, que o Pedro Abraimovay, que foi quase secretário nacional sobre drogas no Brasil, ele tem essa teoria de que é os Estados Unidos que vai ser um pouco o exemplo do proibicionismo ruim. Ele é esperançoso com isso, porque realmente as forças que estão se movimentando, as forças que eu digo, movimentos sociais pedindo a inclusão da maconha medicinal ou do uso recreativo da maconha em outras drogas como direito civil. Essas lutas nos Estados Unidos costumam realmente crescer. Só que agora, o próprio Obama, e é bom lembrar, ele está numa campanha negando um pouco o que ele havia prometido. O que ele havia prometido? Ele não prometeu nenhuma mudança em lei federal. Mas ele prometeu que não interferiria nas liberdades estaduais. A federação dos Estados Unidos tem um peso grande, essa autonomia dos Estados. E ele não está fazendo isso. E a perseguição tem agora feito em duas frentes. Antes, eles estavam pegando pela frente do próprio TEIA, a partir do fato de que é uma substância da Schedule 1, que é totalmente vedada à produção de comércio. E agora eles estão usando um artifício clássico da época da lei seca, que é a perseguição tributária. Eles estão fechando esse tipo de organização a partir de uma perseguição de impostos cobrados, não autorização para funcionamento. Estão fechando um monte de organizações desse tipo que a gente viu de órgão. Na Espanha, aconteceu agora um grande ativista pelo uso cooperativado de cannabis. que foi preso anteontem, em Bilbao. Ele é um defensor do modelo, um estudioso do modelo. É um modelo um pouco parecido com o que foi apresentado. A ideia é de que usuários se juntam para produzir a sua própria maconha. E essa organização não pode oferir lucro, não tem ânimo de lucro. Ele, inclusive, ia apresentar esse modelo na Inglaterra daqui a duas ou três semanas. E ele foi preso, na verdade, o tráfico está preso ainda. Toda a plantação colívia é apreendida e eles estão em Bilbao, pelo menos, e todo o país básico já tem uma repressão brutal a essas cooperativas. E eu estou dizendo isso para a gente pensar um pouco, porque como falou Henrique, parece claro que o modelo está mudando, mas a gente não sabe quando nem como. É bom para a gente pensar o como. Essa questão das cooperativas, da venda comercial ou não, qual o limite disso. A Holanda está caminhando agora também para um cooperativismo ou para um clubismo. Você vai poder vender maconha em algumas três províncias em 2012 e o resto do país em 2013. Você só vai poder comprar maconha no coffee shop e aquele que tiver uma carteirinha, for cidadão holandês e de alguns outros países da Comunidade Europeia, e tiver uma carteirinha, fazendo uma espécie de clubismo também. É bom para a gente pensar em modelos, aí a gente deixa para o debate. Eu só encerro dizendo que o uso terapêutico, pegando uma conferência de pesquisa na antropologia e na sociologia, eu não sou da sociologia, mas eu sou mais da antropologia, mas acho que são disciplinas irmãs, é que a ideia de uso terapêutico em saúde não tem que ser restrita ao uso em situações limite, como câncer ou AIDS, e nem em transtornos mentais muito graves. Você também tem o uso terapêutico coletado em diversas etnografias, que é o uso onde as pessoas, por exemplo, trocam o ansiolítico para dormir por maconha. Tem vários relatos. Pessoas que fazem substituição, como já foi citado no caso crack, é um caso também mais limite, mas o consumo excessivo de álcool, a pessoa percebe esse consumo excessivo, busca diminuir e faz uma estratégia de terapia de substituição com maconha. Esse tipo de uso não pode ser ignorado, ele também é terapêutico, nesse sentido que a gente costuma ignorar. E os protocolos, Renato, pode até falar mais nisso, os protocolos médicos, é impressionante, a gente assiste, o filme é muito claro nisso, é uma parte de chamar a atenção de vocês, o nível de cobrança de protocolo médico que é feito a maconha, e aqui vocês vão se chamar, se é um dos médicos que bradam contra qualquer tipo de mudança na lei, eles vão dizer, não há nenhuma comprevação, porque é isso, quer dizer, a ideia de que você tem que fazer do porcego, e como é que se faz o porcego com substância ilegal? Renato passa por isso, quer dizer, dificuldade de conseguir a substância, ter um termo de consentimento, de aprovação para o paciente, tudo isso que é quase inviável. E ainda assim, a maior parte dos fármacos psiquiátricos aprovados pela FDA, muitas vezes são estudos, você tem 50 estudos, 25 são positivos, 18 são negativos, e o fármaco é aprovado. Você tem uma leniência com relação aos fármacos psiquiátricos, que a canábis não chega nem perto disso, é importante a gente ficar atento. Acho que é isso, agora a gente discute um pouco. Obrigado.